Só soldado perigos e cada um bota o fuzil Na tua do cara fechada, as novinha gostadinho Ela se envolveu comigo, só porque eu sou bandido Sarra no pico, sarra no pico e esfrega na ponta do maçadinho Sarra no pico, sarra no pico e esfrega na ponta do maçadinho Ai mulher, prepara, prepara